Mas eu acho que já lá estamos, eu acho que já não caminhamos para lá, eu acho que já lá estamos. Escolham o vosso lugar e sentem-se e desfrutem da viagem, porque eu acho que já lá estamos. Quando uma empresa, uma mega empresa de recursos humanos, confirma o perfil dos candidatos, indo ao Facebook à procura deles, ver o que é que eles postam, o que é que eles dizem, como é que é a forma de eles estar, isto dá muito conta do quanto esta informação que circula, quer dizer, quando nós fazemos um post e pôs uma foto na internet, a gente não tem a mais pálida noção do que é que isto diz sobre nós ou do que é que transmite sobre nós. Obrigado. 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 Obrigado.